Policiais de gerência estadual de Polinter e capturas de EPOL em ação conjunta com a Polícia Civil de Goiás prenderam nesta quarta-feira um homem foragido da justiça pelo crime de homicídio. A prisão ocorreu após policiais realizarem mais de 24 horas de campana que resultou na localização e abordagem do suspeito. O procurado de 47 anos estava com o mandato de prisão preventiva em aberto por homicídio aqui em Alto Garças e teve a ordem judicial cumprida. Após ter o mandado de prisão cumprido, o preso foi encaminhado à delegacia onde foi interrogado e posteriormente colocado à disposição da justiça.